Dubai 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 Pra começar um aquecimento E o clima fica bom Joga o cabelo pro lado Vem fazendo a porção Eu sou David de rolado Então prepare a porção Bota a mão no chão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Dubai Vai no chão Dubai Vai no chão Dubai Vai no chão Dubai Se quer namorar gostoso Vem fazendo a porção Dubai Bota a mão no chão Dubai Vai no chão Dubai 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 Pra começar um aquecimento E o clima fica bom Joga o cabelo pro lado Vem fazendo a porção Eu sou David de rolado Então prepare a porção Dubai 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 Vem fazendo a posição Bota a mão no jurinho Vai no chão Vai no chão Dubai Dubai AJD é por isso Zumbando a concorrência